E por falar em Covid, gente, a vacina contra o novo coronavírus está perto de ser uma realidade aqui no Brasil, né? Ufa, né, gente? A gente não vê a hora dessa vacina sair logo. A expectativa é de que no início de janeiro já, alguns estados comecem a imunizar as pessoas, começando aí pelas pessoas que são do grupo de risco, né, dos grupos prioritários. E a Prefeitura de Três Lagoas já sinalizou, inclusive, o interesse na aquisição dessas vacinas. A Sinovac, fábrica que desenvolveu a vacina Coronavac contra o novo coronavírus, em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo, recebeu a certificação de boas práticas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A resolução foi publicada pela Anvisa no Diário Oficial da União e tem validade de dois anos e diz respeito à linha de produção do insumo farmacêutico ativo, que é a matéria-prima para a produção do imunizante de produtos estéreis usados na formulação. Mas essa não é a única vacina em desenvolvimento e com chances de chegar à população. Várias outras estão em fases bem avançadas. Sobre esse assunto, eu conversei com a Secretária Municipal de Saúde de Três Lagoas, a Maria Angelina Zucchi. E ela me disse que o município já sinalizou interesse em adquirir doses da vacina contra o novo coronavírus junto ao governo do Estado. Vamos acompanhar um trecho dessa entrevista. A vacina realmente vem para ajudar o controle da disseminação da doença. Como você disse, já são várias empresas que já estão organizando o seu licenciamento junto à Anvisa e no nosso país ficou o Ministério da Saúde responsável em coordenar toda a questão da vacina para o país como um todo e já está no seu processo de compras e traçou um plano para a vacinação. Essa vacinação vai ocorrer em etapas, até porque não se tem um volume de vacinas para o mundo todo capaz de fazer, nesse momento, uma vacinação em massa. Ela vai sendo produzindo por etapas e também distribuída em etapas. E para isso o Ministério da Saúde traçou um plano que já foi divulgado como é que vai ser, como serão as fases. E nós temos a intenção, já o nosso prefeito já sinalizou, que se tiver a possibilidade de aquisição, nós também estaremos nesse grupo para aquisição. Mas, neste momento, está toda a tratativa sendo feita via Ministério da Saúde. O nosso Estado também se posicionou, se tiver a oportunidade também para aquisição, mas, neste momento, está tudo com o Ministério da Saúde. Esse plano, essa vacinação por etapas, repassando o que nós recebemos nessa primeira etapa, seriam pessoas maiores de 75 anos, os asilados e os cuidadores desses asilos, penitenciários e prisional e os trabalhadores da saúde. Então, é uma vacina que ocorrerá por etapas. Bom, então, está aí. E uma última informação, também vinda da Anvisa, é de que os técnicos da agência também já inspecionaram a fábrica que vai produzir a matéria-prima que será enviada ao Brasil para a produção da vacina de Oxford pela Fiocruz. Nesse caso, a certificação deve sair até o início de janeiro, segundo a própria Anvisa. Eu volto agora com você aos estúdios. Obrigado. Obrigado.